Bom dia a todos. A ver número legal está aberta a sessão. Primeiro secretário, por favor, faça a chamada dos vereadores. Muito bom dia, senhoras e senhores. A partir desse momento, farei a leitura nominal dos senhores vereadores presentes à exterceção. Senhora vereadora Aldacira Tagino da Silva. Bom dia a todos e presente. Senhor vereador Carlos Alberto da Silva Alexandre. Bom dia a todos e a todas e presente. Senhor vereador Jackson de Oliveira Abreu. Senhor vereador Ednardo Santos Maceno. Senhor vereador Fares Andrade Saite Filho. Presente. Senhor vereador Francisco Elenilson Felipe de Abreu. Bom dia a todos. Presente, senhor secretário. Senhor vereador Francisco França Santos Chagas. Presente. Senhor vereador Francisco Roberto Rocha Silva. Bom dia a todos e presente. Senhor vereador Ivanildo Feira da Silva. Presente. Senhor vereador José Henrique Costa da Silva. Bom dia a todos e presente. Senhor vereador José Tarcísio Sá Filho. Presente. Senhor vereador Neila Martins de Castro Sá. Presente. Senhor vereador Raimundo Nonato da Marceno Neto. Bom dia. Senhora vereadora Silvia Freitas Aragão. Bom dia e presente. E senhora vereadora Vanderlânia Moraes Pereira. Presente. Informa ao senhor presidente em plenário a presença de 14 vereadores. 13. Ah o Jackson. Tá a Cisinha tá aí. Tá aí. São 14. São 14. São 14. São 14. Obrigado. Aprovação da ata. Alguém quer impugná-lo? Ata aprovada. Antes de começarmos a nossa sessão normal, eu queria pedir permissão de vocês para darmos a palavra à nossa conselheira tutelar. Ela tem uma reunião agora, o doutor Asiluá, e precisa falar para a gente. Vocês são, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos e a todas e atuantes. O conselho tutelar é apresentado aqui por mim e pelo companheiro César Paulo. Estamos aqui porque essa semana a gente está comemorando o Maio Laranja, que é o combate ao abuso e exploração sexual a crianças e adolescentes. Em 18 de maio de 1973, a jovem Araceli Cabreira Crespo, de 8 anos de idade, desapareceu para nunca mais ser vista com vida. Seis dias depois, o corpo dessa pequena criança foi localizado no terreno baldio, próximo ao centro da cidade de Vitórias, Benito Santo. A menina foi encontrada espancada, estuprada, drogada e morta. Seu corpo foi bastante desfigurado, com asco. A época do crime, os policiais ouviram diversas nações sobre o ocorrido e, após o julgamento e a absolução dos suspeitos, o processo do caso Araceli foi ativado pela justiça. A morte, no entanto, serviu de alerta para toda a sociedade brasileira, exibindo a realidade de violências cometidas contra crianças. Pela brutalidade e turbulência, a data do assassinato tornou-se o símbolo de nossa luta contra a violação dos direitos humanos. Em 2000, por meio da Lei nº 9.970, foi instituído o dia 18 de maio, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual a Crianças e Adolescentes. E, anualmente, entidades governamentais e não governamentais, representantes da sociedade civil, aproveitam essa data para, além da população, de políticas públicas, promover reflexões e debates sobre esse tema. Gente, o conselho tutelar também gostaria de aproveitar, convidar a todos os vereadores e vereadoras desta casa a se fazerem presente na caminhada que acontecerá no dia 18 de maio, a partir das nove horas da manhã, certo? Que sairá até a praça, onde lá serão distribuídas cimentos de girassóis para serem plantadas, porque os girassóis foram símbolos do 18 de maio. Então, eu queria dizer para vocês, será que nossas crianças precisam saber pedir socorro? Não, muitas vezes as nossas crianças não sabem, não conseguem perceber o vilão, o agressor. São treinados a se acostumar com a violência, como forma de correção ou suportá-la para ganhar algo em troca. Em muitos episódios, aceitaram as ameaças que são insuportavelmente empurradas em suas vidas. É verdade que não estão preparadas para lidar com os vilões disfarçados em seus mais variados papéis. E nós, como os conselheiros, sabemos que os principais violadores dos direitos de nossas crianças e adolescentes são pais, são padráticos, companheiros, são pessoas mais próximas da família. E quando conseguem pedir socorro, sabe o que lhes pode acontecer? Encontrar pessoas que não diretamente filões, mas que contribuem para as violações, por muitas vezes são desapreditadas. Figir está tudo bem, nada demais. E aí as violências permanecem. Mas acreditem, até para reconhecer os heróis fica complicado, porque esses mesmos vilões e demais os fazem acreditar que quem zela, quem protege, pode ser o tão temido bicho papão. Realidade. Enquanto nos muitos momentos de violação, quando conseguimos acessar e atuar, talvez o papel de herói nos caia muito bem. É ótimo quando isso funciona. E aí nos agrada quando de fato somos reconhecidos. Heróis humanos que, fique bem claro, o qual desejo e intuíduo de que fôssemos o tempo todo, em todas as situações. Que é difícil quando não conseguimos ser. Difícil quando não conseguimos reconhecer em nós o papel real. Só consigo pensar que em todos que disseram, de fato, qual é o seu lugar e a sua responsabilidade, é herói em algum momento. Mesmo que seja simplesmente fazendo uma única ligação e denunciando. Veio ser herói conosco. Do bem, da luta, junto. Ser conselheiros tutelares é o papel que amamos atuar. Nossas crianças e adolescentes não devem pulir todos. Devem sentir segurança, proteção, para que possam pedir socorro. Nós devemos estar atentos, preparados para perceber essa ameaça ou violação. Para perceber essa situação tão cruel e devastadora. Meninas e meninos são vítimas. Se vocês têm conhecimento de qualquer tipo de violência praticada contra criança e adolescente, denuncie. Diz que em direitos humanos, sim. Diz que o Conselho Tutelar da sua cidade, 3860-5111-85876616. Veio participar dessa campanha com a gente. E eu gostaria aqui de deixar também uma lembrancinha do Conselho Tutelar. Que são sementes de girassóis que vocês estão recebendo, primeiro que todos. Que vocês plantem. Para que essas sementes possam germinar diretinho. Tem que deixar dois dias dentro do algodão, um molhadinho. Para que depois sejam replantadas. Muito obrigada. Vocês são sementes. Parabéns entre as suas palavras. Como sempre. Cirúrgico. Nildinho, por favor. Continua aí, amigo. Vamos para a matéria do expediente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Então, em sequência, a nossa, a pauta da 12ª sessão ordinária. Passo agora para as matérias do expediente. Iniciando pelo projeto de lei ordinária 53 de 2022. De autoria do vereador França. Que oficializa a denominação de rua Maria Beatriz Cruz. Uma artéria do município de Eusebio, no bairro centro. Conforme o mapa de localização e anexo. Que apresenta em plenário e segue para as comissões. Projeto de lei ordinária 54 de 2022. De autoria do vereador Jackson Abreu. Denomina de Francisca Nita Albino da Costa. O posto de saúde no bairro autódromo. Na forma que indica. Apresentado em plenário e segue para as comissões. Projeto de lei ordinária 56 de 2022. 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 De autoria do vereador Helen Wilson. Oficializa a denominação de rua Francisco Custódio Pereira. Uma artéria do município de Eusebio, no bairro da Matanduba. Conforme mapa de localização e anexo. Apresenta em plenário e segue para as comissões. Projeto de lei ordinária 56 de 2022. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2022. De autoria do vereador França. Institui a criação da comenda Famílias Adientes. Destinada a premiar o mérito dos membros de famílias tradicionais. da cidade. Apresentado em plenário e segue para as comissões. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2022. De autoria da vereadora Neila. Concede o título de cidadã e a zébiência. A senhora Girlene Carneiro. Na forma que indica. Apresentado em plenário e enviado para as comissões. Requerimento. Neila Gislene aquela. Agis né. Requerimento dos. Perdão. Requerimento 236 de 2022. De autoria do vereador Jackson. Requer a pavimentação asfáltica na rua Pompílio Soares. No bairro Coitê. Na forma que indica. Enviado para o Poder Executivo. Requerimento 237 de 2022. De autoria do vereador Jackson. Requer a pavimentação asfáltica da rua Padre Cícero. No bairro Lagoinha. Na forma que indica. Enviado ao Executivo. Requerimento 238 de 2022. De autoria do vereador França. Requer em caráter de urgência. Um mutilão de limpeza. Com capinagem e uso de máquinas. Nas proximidades do posto de saúde do Parque Havaí. Na forma que indica. Enviado ao Executivo. Requerimento 239. Também de autoria do vereador França. Requer mutilão de limpeza no bairro Parque Havaí. Na forma que indica. Enviado ao Executivo. Requerimento 240 de 2022. Também de autoria do vereador França. Requer a pavimentação asfáltica das ruas José Luiz da Silva e Laura Moreira da Vereda Tropical. Na forma que indica. Enviado ao Executivo. Requerimento 241 de 2022. De autoria do vereador Donato Chileto. Requer a pavimentação asfáltica da rua Iracema. Na rua do Eletroposte. No bairro Timbu. Na forma que indica. Enviado para o Executivo. Requerimento 242 de 2022. De autoria da vereadora Silvia Aragão. Requer a substituição de lâmpadas comuns. Por lâmpadas de LED em todo o bairro Guaribas. Na forma que indica. Enviado para o Executivo. Requerimento 243 de 2022. Também de autoria da vereadora Silvia Aragão. Requer a urgente capinação em pedra... Perdão. A pavimentação em pedra tosca da rua Cícero Alves de Souza. No bairro Timbu. Na forma que indica. Enviado para o Executivo. Requerimentos... Pois não, pois não. Por gentileza ou não? Ei, vereadora Silvia. Ela sabe... Essa Cícero Alves está na... Assinatura de ontem, não é? Tu viu? Eu não estava presente, mas eu sou. Graças a Deus. Pois é. Eu tenho mais de... Quatro anos... Requerimentos. Tu viu? Mas é... Reforça isso aí. Reforça isso aí. Tu viu? Mas vai sair já. Está na hora de serviço. Requerimento 244-2022. Também de autoria da vereadora Silvia Aragão. Requer a pavimentação em pedra tosca das ruas Geraldo Rolim. Trecho entre a rua Silão Gonçalves e rua Raimundo Guimarães. E Marcela Marina Nascimento, no bairro Guaribas, na forma que indica. Enviado ao executivo. Requerimento 245-2022, de autoria do vereador Fares Filho. Requer a pavimentação asfáltica da Travessa Ezequiel Campina, no bairro Tamatanduba. Na forma que indica. Enviado para o poder executivo. Requerimento 246-2022, de autoria do vereador Roberto Rocha. Requer a manutenção do telhado do ginásio poliesportivo, no bairro Encantada, na forma que indica. Enviado ao executivo. Requerimento 247-2022, de autoria também do vereador Roberto Rocha. Requer a pavimentação em pedra tosca, na rua Antônia Dantas de Queiroz, no bairro Mangabeira. Na forma que indica. Enviado ao executivo. Requerimento 248-2022, de autoria da vereadora Wander. Requer manutenção urgente na rua Estrada do Fio, perímetro do Novo Portugal, a CE-010. Na forma que indica. Enviado para o executivo. Requerimento 249-2022, de autoria da vereadora Wander. Requer a pavimentação em pedra tosca, na rua São Francisco e rua Isabel Nunes da Ceva, no bairro Guaribas. Requer a pavimentação em pedra tosca, na forma que indica. Enviado para o executivo. Senhor presidente e demais vereadores, essas as matérias do expediente. Antes de entrar na matéria do dia, eu queria pedir a liberação do plenário, o voto nominal, para o projeto de lei do doutor Asilu. Número 55. Roberto Rocha. Sim. Henrique. Sim, presidente. Leira. Sim. Xilito. Tarcizinho. Sim. Silvio. Sim. Jackson. Ok. Elenilson. Cira. Sim, presidente. Ednardo. Sim. Paulo César. Sim. França. Wanda. França. Ok. Wanda. Sim. Nildinho. Sim, presidente. Leitura. Excelentíssimo senhor presidente, paz. Excelentíssimo senhor presidente, paz e filho. Eu gostaria... Excelentíssimo senhor presidente, paz e filho. Olha a formalidade, viu? Eu gostaria que você pedisse a dispensa dos pareceres para o meu projeto de lei. Obrigada. Roberto Rocha. Sim. Henrique. Pedro do grande. Leila. Sim. Tarcizinho. Tarcizinho. Silvio. Jackson. Sim. Elenilson. É quase sim. Cira. Claro que sim também. Xilito. É de nada. Eu não vou nem dizer que vocês vão apoiar. Paulo César. Sim. França. É o projeto da vereadora. É isso aí. Esse é um dos projetos belíssimos, viu? Por sinal eu gostaria de subscrever o seu projeto, né? Aconteceu comigo mesmo. E claro que sim, viu presidente? Ok. Vanda. Sim. Nildinho. Sim. 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 Nildinho, pode prosseguir Matérias do expediente Projeto de lei 47-2022 Oficializa as denominações das vias do bairro Jabuti na forma que indica. Artigo 1º Fica oficialmente denominada as vias do bairro Jabuti no município de Eusébio conforme o mapa de localização e relação de vias constantes nos anexos 1 e 2 partes integrantes desta lei. Artigo 2º Esta lei entrevigou na data de sua publicação revogada às disposições em contrário. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusébio em 29 de abril de 2002. Autor Vereador Paulo César do Jabuti Em discussão Em votação Aquele que aprova continue como estão. Aprovado Projeto de lei 52 de 2022 Dispõe sobre a cobrança de taxa de estacionamento de shopping center entre os comerciais de serviços públicos federais e estaduais ou municipais no âmbito do município de Eusébio na forma que indica. Artigo 1º Sempre que um órgão público federal estadual ou municipal no oferecimento de serviços de acesso à população se instalar nos shoppings em shop centers ou centros comerciais que tenham estacionamentos pagos ficaram isentos do pagamento da taxa de estacionamento o cidadão de Eusébio ficando a referida taxa ao órgão ao encargo do órgão de que trata este artigo. Parágrafo 1º O tempo de permanência do consumidor no interior dos shoppings centers ou centro comercial deverá ser comprovado por meio da emissão de um documento que registre a hora e data de entrada do veículo no estacionamento. Artigo 2º A isenção prevista nesta lei se dará pelo período de utilização do serviço pelo cidadão de Eusébio. Artigo 3º Ficam obrigados shoppings centers e centros comerciais instalados no âmbito do município de Eusébio a divulgar o conteúdo desta lei da exposição de cartazes em suas dependências. Artigo 4º Esta lei entregou na data de sua publicação revogada às disposições em contrário Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusébio em 9 de maio de 2022 projeto de autoria da vereadora Cira Targino. Tem discussão para discutir Cira, nós vamos se inscrever hoje não para discutir presidente mediante esse projeto da vereadora Cira eu também quero subscrever você me dê uma oportunidade e até dizer aqui que tem muita gente que não sabe existe a lei federal com relação aos estacionamentos tem muito prédio Banco do Brasil por exemplo Banco do Brasil de Messejando você chega lá no estacionamento tem uma placa dizendo não nos responsabilizamos pelo veículo ou por roubo que acontecer existe uma lei federal que mercantil qualquer órgão que venda algo que você que tem um estacionamento na frente do lado que pertence ao órgão pode ser uma bodega se você estacionar e for roubado o carro for assaltado é de inteira responsabilidade do estabelecimento é lei federal muita gente não sabe disso mas até no mercantil como você chegou estacionou se voltar tiver roubado o mercantil tem que se responsabilizar é lei federal é lei federal então não existe mais aquela questão de aquela plaquinha não nos responsabilizamos por danos em veículos não existe mais isso é lei federal que qualquer setor qualquer bodega restaurante mercantil você estacionou e está na loja consumindo é de inteira responsabilidade daquela loja tudo que acontecer nas dependências do estacionamento não existe aquela história da plaquinha é contra a lei se botar aquela placa tá bom gente só pra todo mundo ficar entendido porque tem muita gente que não sabe disso em votação aqueles que aprovam continuem como estão aprovado presidente eu quero aqui agradecer a todos vereadores e vereadoras por ter sido aprovação unânime do meu projeto eu tenho certeza que vocês é usaram a sensibilidade e o amor pelos nossos munícipes com certeza todos se essa lei for sancionada que eu acredito que o prefeito também irá apreciá-la e usar a sensibilidade da mesma forma que todos aqui usaram quando for sancionada todos os munícipes ficarão muito felizes obrigada tira pra dar uma força a você coloque hoje nas redes sociais sua logo viu não é bom agora não pra poder impactar vereador vereador só aqui um pra esclarecer um pouquinho é o seguinte aqui no frangolândia a gente vai no mercantil no frangolândia né ele dá o direito ao estacionamento certo tem o comum também um reforço escolar que tem lá também que o meu menino estuda lá e lá também ele dá o reforço lá também então eu acho assim a mesma coisa que tem que fazer também quando você for lá aí você vai com aquele papelinho que você pega na entrada né e lá eles tem que autorizar pra você ter direito ao estacionamento tá dentro lá no frangolândia acontece isso e xilito ainda temos que que ver que são órgãos que arrecadam o dinheiro né então aí eis o motivo de da isenção da taxa porque eles já arrecadam eles já levam do cidadão isso é interessante que a casa mandasse né uma notificação pra lá pra já pra dizendo ali que foi aprovada aqui pra eles usar esse sistema quando o prefeito sancionar né isso aí ele vai lá e a pessoa vai lá e ele já de imediato já dá o acesso ao estacionamento a gente a gente só tem que lembrar vereadora que alguém tem que pagar essa conta por exemplo um shopping ele é é privado e o próprio detran pelo que eu já me informei tem que ter alguém o próprio detran pode que eu acho não sei eu acho difícil assumir essa essa dívida lá porque eles o shopping cobra independente de qualquer coisa o frangolândia por exemplo frangolândia você você consome ou compra lá acima acho que de cem reais cem acho que é de cem reais né cinquenta a cinquenta reais acima ele lá carimba e você sai não paga o estacionamento mas tem que ser pago e eles lá resolvem né como se tornará uma lei municipal os próximos órgãos que se instalarem aqui no nosso município já vem com essa órgãos públicos entenda já vem com essa ciência né e o detran que já está tem que se adequar quando a lei for sancionada que eu creio que o nosso prefeito irá sancionar é fácil fácil de resolver porque assim o frangolândia ele usa o critério de pagar cinquenta reais você compra cinquenta reais e ganha o estacionamento no detran você entra aqui bom dia já pagou cinquenta né aí se você disser o pagamento do carro então o dinheiro bom dia já é já é as taxas são assim grande muito grande projeto de lei ordinária cinquenta e cinco de dois mil e vinte e dois altera a lei ordinária de número quinhentos e trinta e três de onze de janeiro de dois mil e cinco para dispor sobre a responsabilidade no recebimento do benefício social na ausência do responsável familiar e da outras providências artigo primeiro fica acrescido ao artigo quarto da lei ordinária quinhentos e trinta e três de onze de janeiro de dois mil e cinco o parágrafo terceiro com a seguinte redação parágrafo terceiro fica autorizada a secretária a secretaria municipal de desenvolvimento social indicar responsável familiar para receber e gerir o benefício do programa de renda mínima em caso de falecimento do seu titular e na ausência de pessoa capaz civilmente artigo segundo esta lei entrevigou na data de sua publicação revogada as disposições em contrário parte da prefeitura municipal de eusébio em onze de maio de dois mil e vinte e dois projeto de autoria do prefeito Assilon Gonçalves Pinto Júnior em discussão presidente que coisa maravilhosa viu fiquei feliz porque quantas pessoas já perderam o benefício né antes dessa lei com certeza a pessoa se vai mas deixa a família necessitando aqui na terra parabéns eu sei que é ao vivo aí amigo parabéns prefeito estou feliz com essa alteração da lei já tem a minha aprovação é vereadora e eu até conversei com o Giazzo antes hoje pela manhã a respeito dessa dessa alteração e observando também que existe outros existem outros benefícios como cesta básica e aluguel social também que eu até pensei que eram dentro da mesma lei mas não é o Giazzo me explicou que são leis diferentes e eu até mandei uma mensagem para o prefeito pedindo também para alterar essas duas leis para beneficiar não só o aluguel o renda mínima mas também o aluguel social e a cesta básica também que eu acho que é merecido olha o que eu vou falar que é um caso isolado mas lá no Santo Antônio aconteceu que uma beneficiária faleceu ela deixou uma filha com um filho doente ficou sem nada porque se fosse anterior ela se encaixava nessa lei mas infelizmente a mãe dela se foi e deixou ela um irmão e um filhinho passando necessidade é por isso que eu estou super feliz e sensibilizada com a atitude do prefeito louvável demais sem dúvida a gente agradece demais mas era importante que fizesse também no aluguel social e na cesta básica essa alteração para beneficiar também né tem benefício claro sem dúvida em votação aqueles que aprovam continuem como estão aprovado projeto de indicação 19 de 2022 institui a política municipal de incentivo à prática de esporte para idosos no âmbito do município de Eusebio e da outras providências artigo 1º institui a política de incentivo à prática de esporte para idosos como objetivo de desenvolver ações programas e atividades voltadas para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos idosos no âmbito do município de Eusebio artigo 2º considera-se pessoa idosa para efeitos desta lei todo cidadão com idade igual ou superior a 60 anos de idade artigo 3º constitui diretrizes da política de incentivo à prática de esporte para idosos 1º incentivar e criar políticas programas e projetos de esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade 2º apoiar a realização de eventos esportivos e 3º fomentar parcerias e convênios com faculdades de educação física parágrafo único as entidades e organizações representativas do idoso legalmente constituídas poderão apresentar propostas e projetos bem como organizar e promover os eventos esportivos artigo 3º esta lei entrevigou na data de sua publicação revogada as disposições em contrário projeto de indicação de autoria do vereador Jackson em discussão em votação aquele que se aprova ou continua como estão aprovado senhor presidente finalizo aqui as matérias da ordem do dia o grande expediente tem uma pessoa inscrita o vereador França a palavra é sua bom dia senhoras e senhores queria abordar aqui um assunto que aconteceu hoje semana passada o nosso município recebeu a governadora a governadora do estado Isoura chegou no nosso município para poder fazer uma inagração junto com o prefeito Asilom Gonçalves uma senhora uma senhora bem simples com muita educação nos recebeu foi uma das foi uma das dos governadores que andaram no nosso município e na verdade valorizou todos os vereadores chamando pelo nome parabéns a Isoura por essa simplicidade por essa simplicidade de mulher que chegou no nosso município uma pessoa bem simples e queria aqui deixar o meu meu abraço para a Teno para a nossa governadora do estado do Ceará queria aqui também valorizar e ao mesmo tempo agradecer pelo tapa-buraco que o prefeito está nos realizando inclusive na Cícero Sá que estava estava numa situação precária sem quase sem condições de trafegar veículos naquela avenida e estendendo também concluindo na rua Maranhão a rua Maranhão também está concluindo o resto ali uma boa parte da rua Maranhão que também estava em situações críticas apesar de que foi uma das ruas que mais demorou mas tem andado pela cidade diante de todas essas circunstâncias tem encontrado buracos mas agora realmente o prefeito tem procurado a sanar as situações das ruas do nosso município parabéns a você Asilom outra coisa também é dizer aqui essa volta do plenário aqui com vocês hoje encontro vejo mulheres homens que na verdade vem nos prestigiar e ver o que na verdade estamos voltando e fazendo quais projetos e aprovando vários projetos que são de extrema necessidade para o povo do Eusébio e para finalizar queria aqui saudar e a todos a todos todas as servidoras da da Câmara Municipal de Eusébio e desejando a cada parlamentar uma uma boa semana que Jesus abençoe a cada um de vocês muito obrigado presidente posso primeiro de tudo eu quero aqui mais uma vez desejar bom dia e estou feliz olha ali na plenária uma boa parte alguns moradores de Santo Antônio aqui eu estou a Mayara que é a acordadora pedagógica do Evandro Ares de Moura a Eliane vizinha Grandambi Gairente que você já conhece Virgínia Valti o Rubens que é funcionário da prefeitura olha aqui Rubens tudo bem Rubens Virgínia Eduardo Naldinho e Alúcia muito bom viu ver vocês aqui nos prestigiando é presidente eu quero aqui fazer um agradecimento ao nosso prefeito que a princípio viu o Tassizinho só o que estava no projeto a princípio para tempo real era a rua Guarani e vendo a necessidade de acrescentar para a pavimentação asfáltica gente da rua Guarani de Santo Antônio e vendo a necessidade de acrescentar as travessas para quem morou no Santo Antônio conhece a travessa Guarani a travessa Boa Esperança as travessas que ligam a rua Guarani a rua Boa Esperança e eu falei com o nosso prefeito ele sempre muito solícito atendeu e realmente asfaltou as travessas do Santo Antônio eu quero aqui agradecer de coração por ele ter pedido o nosso pedido não é só um pedido meu é um pedido da comunidade e sendo um pedido da comunidade a gente tem que atender que o nosso povo merece a outra coisa presidente eu quero aqui é tranquilizar os desportistas que frequentam o estádio Pedro Paulo Amaral do Santo Antônio eu quero aqui tranquilizá-los pela questão da lentidão da obra da reforma do estádio por favor tenho paciência que a obra vai ser concluída é uma obra pública não é o nosso querer também querendo ou não as chuvas atrapalham mas daqui para setembro o estádio Pedro Paulo Amaral estará entregue do jeito que os desportistas e as famílias santantanientes merecem eu estou aqui para pedir para defender e para que tudo seja concluída e a comunidade fique feliz com o equipamento obrigada presidente momento que a companheira Sila falou no esporte né eu quer dizer que a obra não começar a obra do 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 não estão fazendo não fazendo tá certo é porque lá é um lugar muito úmido certo mas deixa eu te falar é muito baixa e a água jorra pronto tudo isso que acontece aqui na nossa casa é coisa de anos e anos se nós sabemos que é uma uma área que o andalfrédio que ela é muito baixo e no instante vem água faça uma drenagem perfeita porque não é o problema de hoje é o problema de anos e anos não só o Santo Antônio meus amigos nós temos no Cararu não sei quantos anos naquele estádio a quadra caiu não fizeram nada é brincadeira meus amigos nós estamos perdendo os espaços de esportistas no nosso município cadê o ginásio do Neuza como é que está a situação o estádio do nosso município está parado a Mangabeira do mesmo jeito não é um ano não viu a obra do mercado perfeito não é um ano não é dois não é três anos a reforma aliás claro nós temos dinheiro público para isso anos e anos que a gente veio reivindicando o bem-estar para a comunidade meus amigos é uma vergonha mais de oito dez anos a gente veio brigando pelo estádio nada são feitos isso gera emprego isso traz o estilo jovem da ansiosidade isso é saúde pública você sabe quantos milhões tem aí vamos botar aqui durante cinco anos seis anos sabe quantos milhões estão na secretaria de obra gente de esporte mais de vinte milhões cadê esse dinheiro gente então necessitamos que o atual o atual secretário junto com se junte com o atual secretário de obra e faça um desenvolvimento para dar o bem-estar lá no autódromo quanto tempo está lá parado naquele ginásio pelo amor de Deus vai despedição de dinheiro público ali e dali o ginásio daquele funcionando reunião para a comunidade resolver os problemas os jovens de alciosidade as pessoas de cinquenta anos assentando vai praticar o seu esporte vai dar qualidade de saúde na sua vida isso é importante a saúde da saúde da gente é importante porque nós temos espaço físico no nosso município não está sendo explorado nós temos uma renda per capita excelente no nosso município não está tendo nem ações mas eu espero que Deus fortaleça cada vez mais o bem-estar com esse secretário que já vem anos e anos a gente pedindo isso não só eu como o esportista do nosso município eu espero que eu quero que venham coisas boas não é porque eu sou oposição não eu quero que as coisas aconteçam por que que aconteça porque isso é dinheiro público é dinheiro nosso gente então a gente tosse que as coisas vem desenvolver para dar uma ênfase boa nos nossos bairros então fica aqui a minha reivindicação que o atual secretário de ovo atual secretário de esporte veja essa situação com bons olhos bom dia a todos alguém mais quer falar presidente hoje não é dia de usar a tribuna portanto senhor Valdir que quiser falar de algo do santo antônio se inscreva na primeira sessão do mês como manda o regimento senhor presidente aqui gostaria vamos agora para os cinco minutos finais ok muito obrigado aí presidente pelos cinco minutos queria que primeiramente queria que convidar um curso de um curso de energia solar que está começando agora sábado numa igreja uma igreja tenda de Eusébio essa igreja sim essa igreja é localizado na rua que não tem a rua na rua Bahia é qual o objetivo do curso? esse objetivo esse objetivo do curso é a energia solar mas instalação sim é instalar as primeiras instalações as primeiras instalações e temos um empresário é o doutor Felipe que é o dono da empresa não não é a mesma ele é o é o diretor da empresa o presidente diretor da empresa o doutor Felipe e este rapaz tem assim um coração maravilhoso assim com o povo né e está levantando essa igreja de uma forma tão tão eficiente que ele está dando esse curso gratuito né para que todos todos queiram fazer essa a energia solar é quiser fazer esse curso venha lá que começa sábado e encontra-se muita gente lá precisando desse curso e muitos deles a maioria de quando terminar o curso será já está empregado algumas pessoas aqueles que saíram melhores já são já saem empregados né então o projeto é o projeto somos luz né isso é o projeto da igreja o projeto da igreja somos luz né é uma equipe maravilhosa que tem lá quem quiser conhecer a tenda do Eusébio é temos cursos temos cursos e temos também aos domingos aos sábados às semanas também nós temos pessoas lá preparado pra não só dar o curso mas dar a informação que necessita pra que Jesus abençoe cada um deles lá a tenda essa tenda é uma tenda de uma igreja que tá se levantando e com muito assim eu cheguei lá quando eu entrei lá senti realmente a presença de Deus e senti um ambiente maravilhoso onde encontrei o José ali né José é um dos que é um dos parceiros também da igreja né parabéns a você jovem sempre jovem os meninos jovem mas com os talentos com talento muito além daquilo que eu imaginava de encontrar lá parabéns aí o o empresário o doutor Felipe né só pra motivar que o as pessoas pra fazer o curso eu quero dizer que na rua Paula Amaral do Santo Antônio foi instalado foi construída uma grande empresa é OK Energize só na construção civil eles empregaram 20% da população do Santo Antônio e agora tem alguns serviços que eles vão terceirizar é uma empresa de energia solar e lógico que hoje só entra no mercado de trabalho quem tem qualificação é uma realidade então as pessoas que quiserem hoje trabalhar numa empresa dessa realmente tem que se qualificar e nós temos essa grande empresa no Santo Antônio que na verdade Santo Antônio tem um mini polo industrial minha gente e fica ali entre a rua Boa Esperança até a Paula Amaral muitas empresas hoje no Santo Antônio para a construção civil só não trabalha quem não quer pronto a empresa CESOL que é o diretor presidente é o doutor Felipe este é também um jovem talentoso que está com muita vontade de mostrar e deixar o Eusébio com pessoas qualificadas e com pouco tempo eu acho que no curso o curso dura cinco dias né aproximadamente cinco dias quatro horas por dia né então assim a CESOL está de parabéns eu parabenizo muito a CESOL por estar dando esse curso aos nossos munícipes do Eusébio então parabéns doutor Felipe parabéns todos que fazem a igreja a igreja a igreja tenda do Eusébio muito obrigado senhor presidente algum vereador quer eu pois não Jackson palavra é sua bom dia a todos quero aqui só dar os agradecimentos que ontem eu tive o prazer e a felicidade de estar no evento lá da da associação bom samaritano e da da igreja primitiva é um evento dia das mães um lindo evento organizado pelo meu amigo Tiago junto com o pastor Cláudio e dizer e dizer aqui um velhíssimo evento um café da manhã para toda a comunidade na praça também com entrega de brindes e a gente viu a felicidade na cara de cada manezinha daquela só tenho que lhe parabenizar e parabenizar todos no seu nome como presidente da associação bom samaritano viu alguém mais quer falar nada mais a ver da tratar está encerrada a sessão bom dia a todos